Uma médica do sul de Minas, Minas Gerais, ela foi vítima de sequestro relâmpago nessa quarta-feira. O que aconteceu? Ela voltava pra casa depois de atender em um posto de saúde de São Sebastião da Boa Vista, quando foi abordada por três criminosos. Quem vai contar pra gente o detalhe desse caso é o meu amigo Cadu Lopes. Põe na tela, Cadu. Ligia Engelmann Romero, de 29 anos, não foi ferida. A balada, a médica preferiu não gravar entrevista e nem conversar com nossa equipe. A pediatra natural de Pouso Alegre vai uma vez por mês trabalhar nesta unidade básica de saúde de São Sebastião da Boa Vista. Antes de ir embora da cidade, a médica parou neste supermercado para fazer compras. Dali alguns minutos, ela seria sequestrada. Depois de sair do supermercado, Ligia seguiu por esta rodovia que dá acesso a Fernão Dias. Mais ou menos neste local onde nós estamos, ela teria sido interceptada por um carro branco. Foi abordada por três indivíduos, ali em São Sebastião da Bela Vista. Um deles portando uma arma de fogo. Então ela foi sequestrada e levada a São Gonçalo do Sapucaí. A mãe, ao perceber algo de estranho por estar ao telefone com a filha, a filha conseguiu dizer que estava sendo assaltada. A mãe logo acionou a polícia. Horas depois, os criminosos a levaram até São Gonçalo do Sapucaí, onde, segundo a polícia, os três homens se dividiram. Chegando em São Gonçalo, levaram ela para um local ermo, onde um ficou escoltando ela e outros dois levaram os cartões para tentar fazer compras e saques. Segundo a PM, Jones William Teodoro, de 21 anos, e Wallace Rafael dos Reis Carvalho, de 20, foram presos. Os suspeitos teriam comprado cerca de mil reais em joias e um celular no valor de 900 reais. Ainda segundo a polícia, o terceiro autor ficou sabendo que os outros dois haviam sido presos e libertou a vítima. Ligia pegou um celular que estava no carro e ligou para a família, dizendo que tinha sido libertada. Fábio Júnior, de Freitas, de 23 anos, foi preso minutos depois, na casa onde ele mora. O terceiro, a própria vítima passou características para os policiais, uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, que ele tinha um cabelo azul, passou as características, e como o cidadão já era muito conhecido aqui na cidade, ele foi imediatamente preso. O carro da vítima foi recuperado e o que teria sido usado no crime é apreendido. Todos os presos são de São Gonçalo do Sapucaí. São quanto mais na prática criminal e existe mais um quarto elemento que nós estamos apurando e a questão de tempo a prisão dele.